Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud O mundo De perigo Muito supremo Estão aqui Mastrois Estão aqui Os ancestrais Todos os seus amigos Na rota Tira Ajuda Para ser legal Patrulha Canina A série Epitódio 1 Antes de tudo Não esqueça de dar like Se inscrever no canal aí embaixo É muito fácil Antes Um anúncio de mim Oi gente Aqui é o Lua Sabe qual é o botão que não enterra mesmo? É o botão de se inscrever Ele nunca enterra É só você clicar no seu celular E se inscrever no canal Nossa Eu não enterro Já os outros botões Por exemplo O botão automático Abre Abre Abrindo Não gente Não se esqueça de se inscrever Aí no botãozinho Tchau Botão ruim Episódio de hoje Apresentou os filhotes Harder E eu sou o Harder E eu sou a Kate Zuma Rubble Sky Marshall Rubble E Lan Porque estão obrigada a tomar banho Ele não se preocupe Ele vai trazer ele de volta Eu vou lá pegar o Como que é o nome daquele lá Ah esse sim Eu vou pegar Nossa Esqueci o nome dele Episódio de hoje O esquecido O cachorro que Esqueceu o nome do amigo Brincadeira Episódio de hoje Qual é o seu nome? Rubble Estou indo Isso é gosma Gente eu já estou indo A quem nos ajuda aqui A quem nos ajuda aqui A quem nos ajuda aqui Não se preocupe Eu vou salvar o cachorro Que eu esqueci o nome Eu também Dois minutos depois Ué, esse daqui não é ácido? Não, é só trollagem Por culpa disso, eu vou pausar o vídeo Culpa sua Gente, agora eu só quero saber de uma coisa Qual é o nome dele? Eu esqueci Eu só me lembro que é Marshall, esse Esse é o Rubble, Zuma Jason E eu sou o Sky Mas e ele? Nos ajude nos comentários A gente tem que lembrar o nome dele Por favor, por favor Temos que ajudar Comente aí Qual é o nome do cachorro azul verde? Nos ajude nessa jornada Devemos saber o nome dele Continuando a história Diz que acaba o vídeo Gente, tive uma ideia Olha lá Isso deve ser legal Vou transportar todos No meu moto jato Ai, tem que ficar todo mundo em pé Depois de um tempo Eles conseguiram ficar em pé Conseguimos ficar em pé E agora? Temos Uau Que que é isso? Isso quer dizer que o episódio está acabando Que bom Isso já acabou Então vamos Vamos tentar saber Ok A gente tem que descobrir Como voltar lá pra cena Com o Ryder E com a Kate Oh, que barulho foi esse? Socorro Socorro Oh, gente Aqui não se ajude Oh, não No próximo episódio Como caímos aqui Igual a gente Temos que voltar lá pra cima De alguma forma Já tive uma ideia Super win Sabe que você não tem sua moto, né? Sei Vou tirar esse capacete E aí, gente Tá tudo bem? Então, gente Todo mundo reunido Em 3, 2, 1 Já Então, gente O Pronto não é assim TUNTUTUTUTUTUTU